William Tardelli, o artilheiro da notícia. A polícia militar aqui de Araxá, pela eficiência no trabalho, pela rapidez, que foi tudo muito rápido a ação, eu não consegui ver direito do suspeito, mas graças ao telefone tinha um rastreador e tudo, a gente foi na internet, conseguiu rastrear, foi muita polícia junto para poder conseguir achar o alto bloqueio, mas graças a Deus, sempre a gente conseguiu achar ele, os policiais entraram no mato mesmo, foram atrás do alto bloqueio e conseguiam prender. Então, a ação da polícia foi muito boa, foi muito rápida e muito eficiente. Gostaria de agradecer o 17º Batalha de Araxá pela eficiência. William Tardelli, o artilheiro da notícia.